Olá meus amores, Diversidade do Anosapinto hoje vai trazer uma dica muito, muito, muito boa pra você que gosta de uma rede, de descansar, né? O povo aí do Nordeste, Nordestino, que não sabe ficar sem uma redinha. Você sabia que tem jeito, uma maneira que as pessoas fazem que quebra os punhos de rede? E vou te mostrar o que você não deve fazer pra poder conservar teu punho de rede. Coloca aqui, Ana. Um punho de rede assim, se você colocar lá no armador, todo enrolado, vai quebrar com rapidez. Você sempre deixa ele assim. Segundo, pessoas que tem apartamento, a varanda curta ou uma sala curta e a rede fica muito comprida e bate no chão, eles fazem isso aqui, ó. Que chama? Boca de lobo, né? Que ele chama. Deixa eu ver se eu acerto fazer essa boca de lobo. Eu sabia fazer, mas não sei se eu vou fazer, saber agora. É isso aqui. Eles fazem isso aqui e colocam. Isso aqui vai quebrar o punho da tua rede todinho. Vai deixar o punho da tua rede fragilizado. Nunca deve fazer isso aqui. Isso aqui é errado. Segunda dica. Tem pessoas que se vê a rede muito comprida e faz isso aqui. Dá um nó. Eu já vi muita casa assim, dado um nó. É claro que esses punhos vão quebrar todos. Não vão ficar nenhum sem ser quebrado. Então, oh my God, o que que a gente deve fazer? Não tem jeito? Tem jeito sim. Foca bem aqui, dona Ana Cláudia. Não tem esses espaços aqui da rede, olha. Você vem aqui, ó. Aqui tem esse espaçozinho aqui, não tem? Você levanta pra cá, ó. Preste bem atenção. O segundo espaço aqui, ó. Bem no meiozinho. Você levanta pra cá. Olha aqui outro espaçozinho. Você puxa e vem pra cá. Outro espaçozinho. Você puxa e vem pra cá. Essa dica é fácil, gente. Olha, você vai separando assim. Outro espaço. Você puxa bem no meio. Ajuda aí, quebra-me. E puxa pra cá. O outro espaçozinho também. Você vai puxar. E vai trazer pra cá. Aí você vê o outro lado. Outro espaçozinho bem no meio. Você traz e puxa. Outro espaçozinho no meio. Traz e puxa. Gente, é fácil. Aí você vem aqui, ó. E puxa aqui. Outro espaçozinho também. Você vem e puxa. Aí você procura o outro. Bem aqui tem outro espaço. Até completar. Segura aí, camada. Vem lá puxando. Aqui, outro aqui. Você colocou aqui. Até fazer em todos. Você vai puxando. Aí aqui tem outro espaço. Puxa aí, camada-me. Fica ligada, camada-me. Aqui tem outro espaço. Tá aqui, ó. O punho, gente, diminui de uma maneira certa. E você vai lá e coloca na escapa. Entendeu? Com essa dica, os teus punhos vão ser conservados. Você sabia que tem coisas que parecem que são certas, mas que a gente faz que depois tem consequência? Pois é, essa boca de lobo, esse nó que você dá, a consequência vem que os teus punhos não vão demorar. Mas se você fizer da maneira correta, como eu tô te ensinando, os teus punhos vão durar muito e muito tempo. Ajuda aí esse canal, dando o teu joinha, né? Que eu gostei. Se inscrevendo nesse canal. Comentando, dizendo o que você quer pra me trazer a próxima vez. Qual é a dica, aquilo que você não sabe. Eu vou tentar trazer pra você. Um beijo no teu coração. Shalom Adonai.